Queridos amigos e irmãos, nós, bispos, em Aparecida, vamos nos debruçar sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades. A realidade das paróquias no Brasil é difícil de ser classificada, mas é possível identificar alguns desafios que são comuns. Em si, a paróquia está unida às outras paróquias da diocese. Igualmente, ela está inserida na sociedade da qual recebe e oferece influências. É falsa, portanto, a concepção de paróquia como sendo um todo em si mesmo, formado quase uma comunidade autônoma. Encontra-se paróquias que se limitam a realizar suas atividades principais na liturgia sacramental e nas devoções. Falta-lhes um plano pastoral. E sua evangelização se reduz à catequese de crianças, restrita à instrução da fé sem uma autêntica iniciação cristã. Nelas, a administração e a responsabilidade da comunidade concentram-se exclusivamente no párroco. Não há uma preocupação missionária, pois se espera que as pessoas procurem a igreja. A evangelização é entendida apenas como fortalecimento da fé daqueles que buscam a paróquia. Por outro lado, muitas comunidades e paróquias vivenciam experiências de profunda conversão pastoral. São comunidades ocupadas com a evangelização, a catequese de iniciação na vida cristã, a animação bíblica da pastoral, a liturgia viva e participativa, a atuação da juventude, os ministérios leigos, o conselho parroquial-pastoral e o conselho de assuntos econômicos. Quem participa de sua vida parroquial tem vínculos comunitários. Há interesse e empenho em atrair os afastados. Nas paróquias, os paróquias e seus colaboradores, homens e mulheres, desenvolvem uma pastoral de comunhão e participação. Entretanto, apesar desta riqueza, algumas não conseguem atingir a maior parte das pessoas de sua jurisdição em vista da grande extensão territorial. Ainda lhes falta ampliar a ação evangelizadora, fortalecendo pequenas comunidades que juntas formam a única comunidade parroquial. O grande desafio das paróquias é sair em missão, deixar de ocupar-se apenas com a rotina e com as mesmas pessoas que já estão na comunidade e sair ao encontro das pessoas. O Papa Francisco exorta a vencer a mesmice. Diz, a pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério e o pastoral fez-se sempre assim. Por isso, diz ele, convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos e as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Há padres muito dedicados e com exemplar pastoreio, mas o laicato precisa assumir maior espaço de decisão na construção da comunidade. Somente assim se evitará que, ao trocar o parco, as diretrizes da comunidade sejam mudadas completamente. Assista-se também ao aparecimento de cristãos, que formam grupos fechados em suas ideias, sem comunhão com a diocese, resistentes ao diálogo com o mundo. Multiplicam-se também pequenas associações de interesses religiosos particulares e, geralmente, são pessoas que promovem um certo fundamentalismo católico. Essa redução da experiência comunitária cristã compromete o conceito de igreja como povo de Deus, que é a união de todas as pessoas, das mais diferentes formas de pensar e viver, num único ato de culto e formando o corpo místico de Cristo. Afinal, as comunidades cristãs não podem nutrir um sentimento de superioridade espiritual e de fuga em relação ao mundo. Na fé cristã, não há lugar para capelas fechadas, em forma de sociedade ou clube. Algumas têm diretorias e outras vivem em função de festas, almoços, bailes. Parece mais um clube social que não tem como finalidade principal a evangelização. Nessas comunidades, na celebração, aparecem poucas pessoas, mas lotam os salões para suas promoções. Aí nós devemos nos questionar sobre a identidade destas comunidades, que se esforçam tanto para eventos e quase nada para a missão. Os pobres nestes grupos parecem que não têm vez. Não basta a união nos trabalhos das pessoas que atuam nas paróquias. É preciso unidade de recíproca referência, pela qual todos se sintam pertencentes à mesma família de fé, que mantém vínculos de amizade e de fraternidade. Para haver comunidade, é preciso que haja fé, sentimentos comuns e cuidados mútuos. Os interesses precisam ser compartilhados e não apenas os serviços e as funções. Porém, não faltam paróquias que projetam a imagem de uma igreja distante, burocrática, sancionadora. Igualmente, os planos pastorais e diocesanos e paróquiais, nós sabemos que precisam ser mais evangélicos, mais comunitários, mais participativos, realistas e místicos. Estruturas novas podem ser já caducas. Reuniões longas, encontros prolixos, metodologias sem interação. Lembro que a paróquia não se limita ao seu território. O referencial mais importante para o ser humano é o sentido de pertença à comunidade e não tanto ao território. Por isso, alguém pode participar de uma paróquia que não seja a do bairro onde reside. Não são poucos os que preferem uma comunidade onde se sinta mais identificados ou acolhidos por diversos motivos. A participação em um movimento, horários alternativos de missa, busca de um bom pregador. A transformação do tempo provoca uma nova concepção dos limites paroquiais, não mais geográficos. A burocracia e os horários das secretarias paroquiais estão mais ligados a uma concepção estática de paróquia e não mais correspondem ao estilo de vida comunitária que as pessoas estabelecem em sua fé. Por outro lado, a maioria dos católicos encontra na igreja paroquial um ponto de encontro. O sentimento de pertença e integração de todos, independente de situação econômica, social e cultural, ainda é mais garantido na paróquia do que em outras formas de viver o cristianismo. Ela evita que a comunidade seja apenas um grupo por afinidade que se reúne. A paróquia tem abertura para acolher a pluralidade das formas de seguir Jesus Cristo. Suas portas estão sempre abertas para praticantes e não praticantes, para pessoas engajadas e aquelas que apenas buscam seu entendimento religioso. A delimitação geográfica da paróquia nem sempre resolve o problema dos vínculos comunitários, pois as pessoas agregam-se a comunidades independentemente do espaço físico. Na paróquia atual, não é possível trabalhar com grupos de jovens desprezando as redes sociais que atraem e conectam interesses e motivações. Estamos diante de um quadro novo, de uma nova realidade que nos desafia e que nos convoca para a conversão pastoral. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.